Fim da prova oral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Será que estão queimando largada, comemorando, falando sobre isso? Vamos bater um papo muito legal, porque está gerando uma baita polêmica isso. Os alunos estão nervosos, os seguidores, tem uma galera me mandando mensagem. Aí Luiz, eu paro de estudar, não paro. Já tem gente comemorando, dando graças a Deus. Será que vai rolar? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, que com certeza eu vou trazer muitas informações preciosas para você que está estudando para esse concurso e para o próximo concurso também. Se você chegou aqui agora, clica no joinha, por favor, que vai ter um likezinho, um joinha aqui. Clica no joinha aí, porque quanto mais você clicar, mais a plataforma vai divulgar o nosso trabalho e mais a gente produz para ajudar você, tá certo? Então dá uma força aí. Se você quer o de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal do QG Concurso, o canal mais focado para as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu sou o Luiz Costa, eu sou aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil, primeiro lugar da Academia de Polícia, e estou aqui 10 anos como mentor e professor para ajudar você que está começando do zero e quer conquistar o seu distintivo na Polícia Civil. Legal, e estou trazendo para você esse vídeo bem polêmico aí, uma galera bem nervosa sobre esse tema. Enfim, se a governador vai sancionar o PL07-2024 de autoria do deputado Danilo Balas, será que sim, será que não? Galera, vamos entender aqui, vamos entender. Olha só, o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele tem duas exigências, alguns cargos de nível médio, outros cargos de nível superior. O concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo é um pouco moroso, demora um pouquinho, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, não é novidade para ninguém. Agora, o concurso de nível superior, ele tem mais fases do que o concurso de nível médio, certo? Certo. Qual que é a treta dos caras? Os caras querem diminuir a quantidade de etapas ou fases. Por quê? Quanto mais diminuir, mais rápido o concurso fica, mais rápido eles chamam. Isso é uma certeza, uma verdade? Não, não é uma verdade. Tem muita gente aí falando, ah, vai tirar a prova oral, o concurso fica mais rápido. Não é bem assim. Por que você está me falando isso, cara? Você está jogando contra? Pelo amor de Deus, pessoal. Eu, honestamente, quanto mais rápido aconteçam esses concursos, quanto mais concursos eu abri, para mim é mais interessante. Eu coloco mais aluno meu para dentro da polícia. Legal. Acontece o seguinte, o meu concurso foi de 2013 para 2014, que eu fui aprovado, tomei posse, etc e tal. No meu concurso não tinha prova oral. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, no meu concurso não teve prova oral. Eu fiz prova objetiva e prova escrita. E mesmo assim, demorou um pouquinho. Mesmo assim, o governador fracionou as turmas. Então, não crie essa ilusão de que vai tirar a prova oral e o concurso vai ficar muito mais rápido. Isso aí não dá para ter certeza. Obviamente, tudo leva a crer que sim, ficará mais rápido. E, honestamente, é uma fase que a maioria de nós acha desnecessária. Por quê? Porque o cara já provou conhecimento na prova objetiva e já provou conhecimento na prova escrita. Não teria por que indagá-lo novamente a respeito do seu conhecimento. Mas aí tem delegados que falam assim, ah, mas isso é uma forma de entrevistar os candidatos. Poxa, então, sei lá, faz uma outra forma que seja mais rápido, mais celere e que não reprove tanta gente, tá? O fato é que hoje o negócio está assim. Hoje está desse jeito aqui, o Caboclo faz a prova objetiva escrita no mesmo dia, né? E aí ele tem investigação social. Então, deixa eu até pegar o meu lápizinho aqui. Então, o cara faz as duas provas no mesmo dia, passando em uma, passando em outra, ele tem investigação social, aí ele faz a prova oral. Tudo bem? Só que o problema é que daqui até aqui leva uma cacetada de tempo. Então, a ideia dos caras é tirar a prova oral para economizar esse tempo. Aí já faz a investigação social, já faz o teste psicológico, os exames médicos, as provas de títulos e aí o cara já nomeia ação pós-exercício. Então, isso aí é como está atualmente. O objetivo dos caras, então, é tirar a prova oral. E aí ficaria dessa maneira, tá? Ficaria muito mais rápido, tá? Então, o cara faria a prova objetiva para o sítio no mesmo dia. Cara, beleza. Isso aqui, a investigação social é de praxe, teste psicológico não reprova mais, os exames médicos tranquilos, o partido está tranquilo e o cara vem se tornar policial. Então, o caso seja aprovado. Aí, eu tenho que colocar uma questão na cabeça de vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Cara, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está com um déficit gigantesco, né? Está com um déficit aí de, porra, estava, né? Agora diminuiu, mas estava 17 mil, estava faltando 17 mil policiais. Fora a galera que tem condição de aposentar, a galera que está afastada, etc e tal. Segundo o SINDESP, os sindicatos delegados de polícia lá, o déficit estava batendo quase 40%. E o governador prometeu que até o final do ano ele ia diminuir esse déficit até o final do ano para menos que 30%. E, inclusive, ele prometeu e falou lá no dia da posse, coloca imagens da posse aí, ele fez uma posse histórica, ou seja... E é por isso que a gente está celebrando hoje o maior ingresso na corporação de todos os tempos, 4.017 policiais. E não vai parar por aí, porque nós temos um outro concurso em andamento para 3.500 vagas. Então, a gente está falando de, esse ano, incorporar à Polícia Civil 7.517 policiais. Em um ano, a gente vai recompor 30% do efetivo da Polícia Civil. E isso é muito significativo. Então, o PL que a gente está falando aqui agora é para o concurso de 2023 para frente. Essa posse que nós tivemos aí, que você está vendo as imagens, foi do concurso da galera de 2022, tudo bem? Que acabou tomando posse agora. Então, eu quero que você saiba o seguinte. Ele deu uma posse para um número absurdo de pessoas. Mais de 4.000 pessoas tomando posse no mesmo dia. Uma quantidade histórica. Ele nunca tinha chamado todo mundo de uma única vez. Ele chamou tanto quem estava dentro do número de vagas classificado, tanto quem não estava. Ou seja, o primeiro colocado e o último colocado do concurso foram chamados ao mesmo tempo. E ele prometeu que a galera que fez o concurso agora de 2023, até o final de semana estaria sendo chamado. Então, realmente, tudo está coadunando, tudo está colaborando, corroborando, para que caso ele realmente tire essa fase do concurso, ele vai retificar o atual edital, ele retifica o edital, ele tira a prova oral, e aí o concurso corre muito mais rápido. Mas esse correr muito mais rápido tem várias situações em paralelo também, tudo bem? Fato é que o deputado Danilo Ballas entrou com esse projeto aí, PLC07-2014, a gente já falou sobre isso no canal, e está tendo apoio de uma galera. O próprio governador deu a entender que isso aí seria importante, tá? Ele fez essa promessa em paralelo. Via de regra, não tem nenhum impeditivo. Ah, mas já tem o edital. Retifica o edital, não tem problema. Está lá, né? Diz assim, ó. Os itens desse edital poderão, olha o que diz, poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, que será mencionado em edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então, existe sim a possibilidade de fim da prova oral. Tem uma galera que já está comemorando, eu vi muita gente comemorando, eu acho que é interessante comemorar até onde chegou, tá? Mas vale a pena falar, é importante falar, pessoal, que agora vai para a mão do governador. Então agora o governador, né, ele segue para a sanção, tá? Tudo leva a crer que ele vai sancionar, que ele vai confirmar, que ele vai dar andamento nisso, aí de fato a coisa se concretiza. Mas pode acontecer dele não fazer isso. E se ele não fizer? Então a orientação que eu estou dando para os meus alunos, seguidores, é continue estudando. Ah, Luiz, meu, eu estou cansado. Eu sei, cara, mas ele chegou até aqui, vai parar agora. Então continua estudando, tá? Continua estudando, continua focado. Porque, galera, o problema, se passar, maravilha, retifica o edital, tira o edital, e os próximos editais não vai ter mais. Agora, e se o negócio não andar? Sabe, eu acho assim, tem muita coisa, querer não é poder. Acho que política é um negócio complicado. Estou participando um pouco desse meio aí. Estou vendo que é bem complicado, existem outros interesses que muita gente nem imagina. Então eu torço para que, óbvio, tirem a prova oral. Porque o meu edital não teve prova oral, tá? Eu acho que é muito mais justo, eu acho mais adequado para o concurso que não existe formação em direito. Pelo contrário, até nas matérias, a gente fala ali, né, conhecimentos a respeito do direito, tá? Não é... Enfim, vocês estão entendendo o que estou falando aí. Então eu sou a favor que a gente retire a prova oral como fase do concurso, tá? E vamos torcer para que, de fato, o governador Sansone aí a coisa aconteça e seja... Fique bom para todo mundo. Coloca para mim abaixo aí se você é a favor, se você é contra, mas sempre com respeito que a educação se ficar detonando a mensagem um do outro, eu simplesmente vou bloquear e vou excluir você do canal sem problema nenhum. Então eu sempre peço para vocês muita educação, cordialidade aí, mas não obstante o fato de você poder expor a sua opinião, se você é a favor, se você é contra e fundamenta racionalmente, né? Não coloca, ah, eu acho porque eu acho. Não. Coloca aí por que você acha que deve tirar, por que você acha que deve continuar, tá? bem bacana, tá certo? Vamos torcer, vamos aguardar, vamos orar para que as coisas aconteçam. Você que está se preparando para a prova oral, na minha opinião, continue se preparando, não esmoeça, não para, já chegou até aqui mesmo, acho que a pior parte, você já passou, tá? E a pior parte por quê? Na prova objetiva, reprova 80% para mais. O filtro na prova objetiva é gigantesco. Então na prova objetiva, reprova 80% ou mais. Chega a reprovar até 90%, dependendo da região, sacou? Então na prova objetiva, somente 10% passam. Na prova escrita, na prova oral, geralmente 80% passa, sacou? Então na prova objetiva, 80% reprova. Na prova objetiva, que é a primeira de marcar xzinho, de multiplanativa, 80% reprova. Só 20% passa. Na prova escrita, na prova oral, é o contrário, é invertido. 80% passa e 20% reprova. Mas pô, melhor, né? Tirar esses 20%, não precisa reprovar, concordo comigo, é bem melhor, né não? Então é isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. A gente vai trocando ideia, estamos em oração, contem comigo, com tudo aqui, porque tem concursos aí. Bora, que as coisas estão caminhando aí.